Romanos capítulo 12, versículo 5 Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ao pé da cruz, todos somos iguais. Somos um só corpo em Cristo, mas cada um de nós possui individualidade e brilho próprios. Romanos 12, verso 4, afirma que nem todos os membros têm a mesma função. A beleza da igreja consiste no fato de que ela apresenta unidade na diversidade de seus membros. Silas Botelho relata que os especialistas descobriram que o carvão e o diamante são da mesma substância. Ambos são apenas carbono. A diferença é que um absorve a luz e o outro a reflete em cintilações multicores. Há cristãos de carvão e cristãos de diamante. Cada pessoa tem um perfil próprio. O Evangelho não muda o perfil, mas o redireciona para o bem, para a utilidade. As vezes ouvimos pessoas dizerem Deus me fez assim e não posso mudar. Admitem que o Espírito Santo é capaz de transformar-lhes o caráter, mas acham que o temperamento deve continuar com as mesmas características. Os que assim pensam continuam sisudos de poucas palavras, com uma franqueza contundente e assim por diante. Logicamente o perfil psicológico não pode ser mudado, mas o cristianismo produz milagres. Um ancião de igreja contou certa vez que for uma pessoa fechada e introvertida. Depois de sua conversão, pediu a Deus um milagre, ou seja, a capacidade de se comunicar com as pessoas, pois desejava pregar o Evangelho. Hoje sou uma pessoa diferente nas atitudes, embora reconheça minha introversão natural. Silas Botelho, a quem nos referimos anteriormente, dá um oportuno conselho. Cada cristão deve examinar-se cuidadosamente e esforçar-se por ser um diamante cuja presença se deseja, e não um simples carvão cujo contato se evita. Se por um lado, o Evangelho não anula as diferenças básicas dos membros do corpo de Cristo, por outro, faz com que elas sejam trabalhadas para o enriquecimento espiritual da igreja. Mediante o poder de Deus, podemos refletir as cintilações multicores do Evangelho. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Pai, me ajude a brilhar por Ti, mas que não seja o meu brilho, que seja o reflexo do brilho da comunhão contigo. Por favor, toma conta da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.